O município de Chapada dos Guimarães vai abrigar o primeiro santuário de elefantes da América do Sul. Os trabalhos para preparar a área de 1.100 hectares começam em breve. Os primeiros três animais devem chegar no prazo de seis meses. O trajeto até o santuário já revela as belezas naturais do cerrado, cercado por trilhas, morros e muita vegetação. Mas ainda é um paraíso secreto. Os elefantes que ainda vão passar por esta porteira receberão as boas-vindas apenas dos tratadores. O acesso não será permitido para visitantes. Podemos revelar apenas que o futuro santuário fica a uma hora do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O santuário será neste espaço, cercado por colinas verdejantes, em uma área de 1.100 hectares. Quando receber os primeiros elefantes, se tornará o sexto santuário do mundo. O primeiro da América do Sul. Hoje só existem cinco. Dois nos Estados Unidos e três na Ásia. O projeto ousado é fabuloso. É da ONG Internacional Global Santuário dos Elefantes. Tendo à frente o americano Scott Bless e a brasileira Júnia Machado. O Scott pode ser chamado de especialista de elefantes. Trabalha com estes incríveis animais há mais de 20 anos. O Brasil foi escolhido pela ONG para implantar um santuário de elefantes porque a legislação agora é positiva, com a proibição do uso dos elefantes em circos. Em 2010 eu comecei a fazer um trabalho para a Elefante Voices, que é uma organização científica internacional que estuda elefantes. Nós percebemos a condição dos animais que estavam presos em cativeiro no Brasil e outros países da América Latina. E que havia uma legislação progressista. Onze estados já haviam proibido o uso de animais em circos, vários municípios. Outros países estão seguindo esse mesmo caminho. Tem um projeto de lei para ser aprovado, também que vai proibir o uso no Brasil todo. Então nós vimos que era necessário a criação de um santuário aqui. E Mato Grosso foi o estado escolhido porque os elefantes são da África e da Ásia e vão se adaptar ao clima. E ele ficou impressionado com o cerrado. É como se fosse um lar legítimo para os elefantes. O Scott explica que nesta área tem uma variedade enorme de gramíneas. E os elefantes vão escolher as que mais são nutritivas. E ainda se alimentam de frutas, folhas de árvores, grãos e vegetais. Os elefantes que ainda vão chegar são tomados por grande sofrimento, doenças mentais e traumas físicos. Pois esta é a situação dos elefantes de circos e até daqueles que vivem em zoológicos. O Scott explica que eles chegarão machucados e sensibilizados, pois eles sofrem muito em cativeiros. Os humanos que os escravizam tiram tudo o que é natural da espécie. O que inclui até a retirada da família dos elefantes, dos quais eles sofrem quando são mandados para longe. E eles deixam de ser elefantes. E neste santuário, 50 elefantes vão chegar com estas tristes características. Uma parte deles estaria ainda na Argentina. E outra parte em vários estados brasileiros, como Minas Gerais, por exemplo. A primeira moradora deve ser uma elefanta, a Ramba, que está no Chile e virá a bordo de uma aeronave. A Ramba nós fizemos um esforço grande para ajudar os nossos colegas da Ecopolis, no Chile, para poder libertá-la do circo. E ela nos aguarda em um zoo. Então é só terminarmos alguns detalhes burocráticos e conseguimos construir a primeira fase da instalação para poder nos trazê-la. O santuário dos elefantes vai proteger todos os animais que aqui vão fazer morada. Mas o contrário também acontece. Os elefantes vão proteger ainda mais o meio ambiente. É que eles são conhecidos por ser os jardineiros das florestas tropicais. Os elefantes melhoram o meio ambiente. Eles utilizam apenas 35% dos nutrientes dos alimentos ingeridos. E eles não digerem todo o alimento. Desta forma, devolvem sementes quando defecam, contribuindo para que as áreas sejam ainda mais férteis e produtivas. Quando aqui se tornar um lar protegido dos elefantes, tudo será monitorado. As Uniscont estão fazendo a instalação aqui de uma câmera especial que tem um sensor. E essa câmera vai ficar permanente aqui. Vai fazer a captação durante o dia e durante a noite de qualquer animal que passar aqui por todo o santuário. Agora, Júnior, por que é importante fazer esse mapeamento? Essa câmera nós estamos colocando para ter alguma documentação de imagens, para ver até hábitos dos animais. Vai ter mais câmeras como essa. Agora, vai ter um levantamento muito maior que vai ser feito junto com um cientista que já está na nossa equipe, o doutor Mauro Galetti, lá da Universidade de Rio Claro e da Unesp de Rio Claro. E ele vai fazer um levantamento de toda a vida que existe aqui no santuário antes da chegada dos elefantes, tanto a fauna quanto a flora. E depois de algum tempo da chegada do primeiro, do segundo ou do terceiro elefante, eles vão voltar, os estudantes, para fazer uma outra pesquisa, porque ele quer documentar o aumento da biodiversidade. Eu pergunto ao Scott se existe uma possibilidade dos elefantes traumatizados pelo sofrimento serem felizes. Ele garante que em questão de meses ou até de anos, será possível ver sorrisos nas faces dos elefantes. Nessa experiência, ele já viveu no Santuário dos Elefantes, no Tennessee, nos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto